Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, comparar esses dois óculos de segurança das gigantes da indústria mundial, Milwaukee e DeWalt. Suas similaridades e pequenas diferenças. Em comum, as duas ferramentas cumprem todas as normas e são fabricadas na China, sob supervisão das matrizes para garantir cumprimento dos requisitos e materiais específicos para a construção de equipamentos de segurança de boa qualidade. Bastante similares, mudando apenas o acabamento final e coloração das lentes, No primeiro olhar, parecem idênticos. Os dois óculos têm as normas gravadas, uma construção leve e confortável com pesos bastante semelhantes. As inserções de silicone promovem um melhor ajuste e conforto no uso. São óculos que contam com o tratamento anti-risco de suas lentes e proteção UVA-UVB, de até 99,9%. Pequenas diferenças na haste, ambas emborrachadas. Também protegem com uma ampla cobertura nas laterais do rosto. São óculos que você pode usar tanto no ambiente de trabalho quanto no lazer. Particularmente, utilizo até para o ciclismo. Pescaria e esportes de tiro também fazem um bom uso dessa proteção extra. Como óculos de segurança, eles têm que cumprir algumas especificidades, como a norma Z87.1. Essa norma é importante porque a proteção para os olhos é um negócio sério. Trabalhadores em quase todos os setores estão expostos a condições perigosas que podem causar lesões oculares graves diariamente. Os óculos de segurança adequado, com base nos padrões de segurança ANSI, combinados com 100% de conformidade e um programa obrigatório de proteção ocular, ajudam a garantir que os trabalhadores em todo o mundo estejam mais protegidos. O Instituto Nacional Americano de Padrões, ou ANSI, é uma organização sem fins lucrativos. Ela cria padrões e diretrizes de testes uniformes para uma variedade de produtos. No caso, a Z87.1, em que esses dois óculos cumprem, ela faz referência a um padrão para dispositivos pessoais de proteção ocular e facial, para que forneçam a proteção necessária contra impactos, radiação, não ionizante e exposição a respingos de líquidos. É uma norma que foi criada e vem desde 2003 e já foi atualizada por duas vezes, com revisões em 2010 e 2015. O padrão atual continua a diferenciar protetores com base em riscos específicos, com ênfase adicional em permitir que os usuários selecionem o protetor adequado, com base em seu ambiente de trabalho e no perigo a ser encontrado. O quesito da norma é que ela precisa vir impressa na armação. O sinal de mais significa uma maior proteção a impactos contundentes de alta velocidade, uma proteção extra. Mas afinal, o que os difere dos óculos de proteção tradicionais? No caso dos óculos transparentes, a proteção contra impacto é muito eficaz e o seu uso mais indicado em ambientes internos. O próprio fabricante menciona que esses óculos de segurança oferecem proteção limitada contra radiação luminosa. No caso das lentes mais escuras, oferecem um conforto adicional para o trabalho em ambientes claros ou abertos, enquanto as lentes polarizadas estão no meio do caminho. Uso interno e externo. E a linha crescida da letra S nas lentes, indicativo para a tonalidade diferente, enquanto outras letras definem como o R, proteção infravermelha, o U, o número da escala de proteção UV, de soldagem UW e assim por diante. No caso da norma Z87, a definição é de dois níveis de impacto. Um nível protetor básico, o mínimo de aceitação ao impacto e um dispositivo de impacto com alto nível de proteção. No caso do impacto em alta velocidade, é definido por uma esfera de 6 milímetros de diâmetro a uma velocidade que pode ir de 45 a 91 metros por segundo. Em ambos os casos, as lentes devem permanecer fixas as armações após o impacto. Nenhuma peça deve se soltar ou tocar o rosto. As lentes não podem se quebrar totalmente. A velocidade média impulsionada por um projétil parado por ar comprimido atinge 125 metros por segundo. O ar é comprimido através de um pistão e impulsiona o projétil de 4,5 milímetros contra a lente. No caso da organização canadense, esses impactos são avaliados em inúmeros pontos da lente. Pontos selecionados e mais vulneráveis, onde as lentes e hastes se prendem à armação ou em suas extremidades. Um fabricante pode testar os seus próprios produtos ou, como uma opção, apresentá-los a essas organizações para que sejam testados e, consequentemente, certificados. A coloração das lentes também pode mudar, principalmente na cor âmbar, que aumenta o contraste, como um esportes de tiro e direção à noite. Também pode contar com o afastamento da lente, que previne embaçamento. Se você é novo no canal, está visitando pela primeira vez ou já está seguindo o DocTools há mais tempo, não se esqueça de inscrever, ativar o sino para as notificações e, se você gostar do vídeo no final, deixar seu like. Isso é muito importante para o YouTube entender, através do seu algoritmo, e classificar o vídeo, tirando ele lá dos confins do YouTube. Será que são capazes de resistir ao teste do chumbinho? Muito bem. Obrigado. E aí E aí E aí A lente se manteve íntegra. Após o teste, a gente vê que apesar da haste ter sido completamente destruída, os pontos de impacto fizeram com que a lente ainda mostrasse integridade. Mesmo após impactos diretos, a lente manteve a conformidade e preservou a segurança do usuário, apesar de muito mais veloz, ela cumpriria o seu papel. Infelizmente, as hastes não dispõem de tanta rigidez estrutural e também não foram projetadas para isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês, se gostou deixe seu like e inscreva-se no canal. Faça parte do Octools. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.